Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo de laranja com cobertura de mousse de limão, tá bom? Vamos ver que delícia que vai ficar. Então, a primeira coisa que eu fiz para esse bolo foi pegar duas laranjas e raspar, tirar as raspinhas, tá vendo? Duas laranjas. Daí eu espremi as laranjas, ó, deu uma xícara de suco de laranja, tá bom? Aqui essa xícara de 200 ml. Reservei, quer dizer, meia casca de uma laranja, tá bom? Então, cortei ela em quatro. Aqui é meia casca, tá bom? Aqui a gente parte no meia laranja, né? Espreme, pega uma parte e corta em quatro. Então, nós vamos colocar aqui no liquidificador, que a gente vai fazer no liquidificador, três ovos inteiros. A xícara de chá de suco de laranja, três quartos de xícara de chá de óleo, uma xícara e meia de açúcar, aqui é o que eu estou usando refinado, e a casca de meia laranja, aqui cortadinha, tá bom? Porque eu espremi, ó, tá vendo? Tem até os bagacinhos. A laranja está lavada, tá? E nós vamos usar também três xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento, tá? Eu uso sempre farinha de trigo sem fermento. Então, vamos bater até triturar bem todos os... Até triturar bem a casca de laranja e misturar todos os ingredientes. Prontinho! Agora, aqui no bol da minha batedeira, nós vamos colocar a mistura aqui que nós batemos aqui, ó. Certo? E vamos colocar a farinha de trigo, aos poucos, e misturando. E meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus, ok? Também já untei uma assadeira, né, redonda de buraco no meio, com margarina e farinha de trigo. Ó, já misturei bem a nossa massa. Agora eu vou pegar uma colher de sopa de fermento em pó para bolos, ó. E vamos misturar. Misturei aqui já. Agora aqui está a minha forma, já untada, né, e enfarinhada. E aí a gente põe o nosso bolo aqui. A massa, né. Prontinho! Agora eu vou levar no forno, né, de 35 a 40 minutos, a 200 graus, tá bom? Ou você assa aí na temperatura que você é acostumado a assar seus bolos, ok? Quando ficar pronto, eu volto. Então, pessoal, o nosso bolo já assou, ó, 40 minutos no forno, ok? Agora, agora nós vamos fazer o mousse. Aqui tem uma caixinha de leite condensado e espremi aqui dois limões. Aí vou colocar aos poucos aqui e vou mexendo até virar o mousse. Prontinho! Já está firminho. Se você quiser mais azedinho, pode pôr mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver. Muito bom! Então, agora é só a gente passar aqui o mousse no nosso bolo. A gente vai passando nele todo. Então, pessoal, já passei, ó, tá vendo? Agora aquelas raspinhas da laranja a gente joga aqui em cima. Se você quiser pôr a raspa do limão também, pode, tá bom? Prontinho, pessoal. Agora vamos experimentar. Pessoal, ó, vocês me desculpem que eu não estou aparecendo, porque eu tenho muita coisa pra fazer, sabe? Tá meio corrido que eu vou viajar. Então, se eu ficar parando, me maquiando, pra aparecer aí, fica ruim, viu? Então, agora que acabar essas coisas tudo de Natal, né? Essas festas deliciosas, né? Aí eu apareço. Ó, vamos experimentar. Bolo de laranja com mousse de limão. Olha só, pessoal. Que bolo macio, hein? Hum! Ó. Hum! Que delícia! Muito bom! Então, hoje eu não vou aparecer, tá bom? Depois que passar as festas aí, que tiver tudo mais calmo, eu apareço novamente, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Comenta aí se vocês gostaram. Super combina um mousse de limão com um bolo de laranja. Então, foi isso hoje, pessoal. Bolo de laranja com mousse de limão. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Comentem. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até a próxima, pessoal. Ah! Siga a gente no Instagram e no Facebook. Tchau! Fiquem com Deus. Bye, bye! Feliz Ano Novo! Fiquem com Deus.